E agora no esporte a gente te mostra que em Lontras um projeto está unindo escolas e divertindo muito os alunos. A atividade teve nesse ano a sua segunda edição. O projeto recebeu o nome de Minha Primeira Medalha. Foi uma iniciativa pensada para unir escolas municipais de Lontras por uma boa causa. Para mostrar que a educação física é uma disciplina importante também. E além disso, claro, é uma grande confraternização. O projeto Primeira Medalha tem o intuito de incentivar a prática de atividade física por parte das crianças. E a princípio a gente se prontificou em fazer com os primeiros anos. Que é o primeiro ano que a criança está na escola, que é a parte da adaptação, para eles verem como é a educação física. A dinâmica começa dentro da própria turma dos primeiros anos de cada aluno. O vencedor interno representa a turma toda na segunda fase da competição. Como o município tem nove turmas, a gente faz uma competição separada por cada turma. Daí o vencedor dessa turma participa da final. Daí a intenção que é as crianças que não conseguiram chegar em primeiro, incentivar aquele coleguinha da sala a ganhar umas outras turmas. Dessa forma, além do incentivo para manter uma rotina ativa e da diversão, a disputa promove o companheirismo. Por isso mesmo, o projeto foi recebendo apoio, inclusive, da iniciativa privada. E em sua segunda edição, realizada nesse ano, já ficou ainda maior. A segunda edição foi muito boa também. Surpreendeu as expectativas. Nós tivemos uma escola que acabou não participando, por motivos particulares, mas as outras abraçaram. E a felicidade da criança foi radiante. Esse projeto, vocês pretendem ampliar ele e fazer para mais turmas? Ou a princípio vai ser mantido assim para as próximas edições também, sempre com os primeiros anos? A intenção é que cresça. A gente precisa do apoio das escolas, da comunidade, dos empresários que quiserem ajudar, porque envolve dinheiro também, patrocínio de medalhas. Esse ano a gente teve patrocínio do Mercado Schmeller, da Casa da Amizade e da Academia 470. E as medalhas eu tenho ainda referente ao patrocínio do ano passado, que eu ganhei do Bela Vista Cauta em Clube de Gaspar. Mas a intenção é crescer.